A cidade toquece sonhos todos E na verdade é o que parece ser As pessoas toquecem calmamente E viciosamente, sem prazer A maior expressão do já É a ser a depressão ao vivo e ser crescente E o meu que me derrubou Não tem que se matar, se eu não quiser essa noite Essa noite não Essa noite não Essa noite não As vestígulas transparentes não revelam O que é solito, o que é a solidão Desenvolvendo parte sem querer O pânico, o tigre, a obsessão A maior expressão do já É a ser a depressão ao vivo e ser crescente E o meu que me derrubou Não tem que se matar, se eu não quiser essa noite não Essa noite não Essa noite não Essa noite não Passazinha, passazonda, está no medo Seus fantasmas, seu ídolo Seus fantasmas no impar우c omdat com a espécie tosse O que é solito, o corto da sangria Que me derrubou Tá no medo da mulher Não tem que se des uncommon Isso é impossível Está no medo da mulher Não tem que se mudar, se eu não quiser Um drop paulo da ciência Eu não queria falar E o que é solito, o que é solito que você E essa noite não, e essa noite não